E fazer uma reclamação do que está acontecendo no Hospital Regional de Cacoal em relação às marcações de consultas. O que a gente está observando é que no Hospital Regional de Cacoal, com tanta estrutura, muitos profissionais, e a gente vê, doutor Neodice, muitos pacientes se deslocando lá de Primavera, de Pimenta Bueno, para vir fazer uma consulta com o ortopedista em Porto Velho. Então, sendo que dentro do Hospital Regional nós temos o ortopedista, Corazin, nós temos o ortopedista. Vários pacientes, pessoas daquela região, vindo para Porto Velho, ligando, pedindo para que as pessoas que estão aqui possam agendar consulta ginecológica. Sendo que no Hospital Regional de Cacoal nós temos ginecologistas.